Tu, tia 28, 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 tu, centrifugação intermediária do pesado Tirando sabão, miséria de água Nem girou o cesto Volta assim que começar a dançar aqui Ai, minha mamãezinha E o medo de explodir Engraçado A mangueira tá batendo aqui no papel de parede Por isso que tá fazendo esse... Ela começa a sacudir, ela começa a vibrar Aqui que tá abrindo... Agora chega de brincadeira Eu já tava até estranhando com esse barulho Deixa eu abrir uma bala Já que não pode usar outra mão, vai a boca Vai começar aquele... Vou jogar esse papelzinho aqui Vou ter 12, continua aqui Les 11, sem agitador E aqui, sem saber o que fazer Pegadinhas minhas Pegadinhas minhas Pegadinhas minhas Mesma coisa do ventilador Mesma coisa do ventilador Mesma coisa do ventilador Segunda Ó, você transfugou só... Só três minutos e vinte e seis, vó. Pelo jeito que ela tá aí, deve ser assim mesmo. Isso aí é a centrifugação do rápido. Deve ser assim mesmo. No dia a dia, que é diferente. Fim! Vamos ver aqui. E é isso, gente. Valeu, falou!